O seu doutor, tá pensando que a vida é GTA Que é oprime pobre porque tem poder Enquanto eu tiver vivo não vou me calar Vou ensinar o gueto a usar o poder Certo que nós também tem que melhorar Cocaína e crack destrói várias vidas Tanto pra quem vede pra quem vai comprar Menorzinho de doce que é o vapor da firma E agora o que eu devo fazer? De qual lado fica o senhor presidente? Pobre joga lixão de não pode Depois chora quando tem gente E agora o que eu devo fazer? De qual lado fica o senhor presidente? A polícia foge, a mata e rouba Mas quem devia tá preso eles não prendem Então para, pensa Se eu paro e penso Se eu tivesse habilitado Tenho ciência que eles iam embaçar Só pelo fato de eu ser pobre e favelado Então não paro, é texto, é fato Que eu ia ser discriminado Só pela forma de eu me expressar E de tentar mostrar A realidade no palco Pra você que diz que cuida da sua família Que passa o dia inteiro preocupado com a mídia Vamos orar pela saúde da veinha Que quando tu tá no baile lotado na pandemia Eu não entendo, tá tudo errado Polícia na favela, eu tô fugindo no calado Mãe, me perdoe, eu amo a senhora Tentei dar o melhor, mas o sistema me incomoda Calma, doutor, eu tô acompanhado Não quero saber, ladrão Saca a mão pro alto Cansei de esculachos e de vir em meu prime Só pelo meu falador Só porque sou MC Dona Maria limpava o chão da balada E já faz um tempo que ninguém a viu Disseram foi Covid, ela não parava em casa Perdeu a vida pra fome e sua mídia não viu O Cristo redentor abre mais os seus braços E abraça a favela A mídia enganou e na mente plantou a semente venenosa dela O Cristo redentor abre mais os seus braços E abraça a favela A mídia enganou e na mente plantou a semente venenosa dela O meu tá da hora sem sentar e fumar maconha Do lado das crianças com a inocência toda ao seu redor Eu vou mostrar que pra favela é diferente A visão de uma etiqueta explana no erro que é pior Absorvendo todas as palhaçadas eu tive que mostrar pra quebrada que a esperança é a última partir Mas de família sonhando a mudança tá sem esperança vendo toda a criançada se espelhar no fim Desajeitado não quer escutar o que eu tenho a dizer só quer botar na cabeça o que se passa até Absorvendo cocaína, cannabis, maldito lança o crack e a biqueira sempre vai sorrir de pé Então fiz um acordo pra nós, dessa vez vocês vai me entender Na favela as droga nós destrói e a polícia vem só pra proteger Então fiz um acordo pra nós, dessa vez vocês vai me entender Na favela as droga nós destrói e a polícia vem só pra proteger De um tempo pra cá tudo mudou, povo brasileiro tá crescendo sem amor Que a mesma mão que aponta o dedo vocês tem que entender Presta atenção que volta quatro pra você Dá um pairecer, vai fazer o que? Vai dar murri ponta de faca ou vai sentar pra aprender Tão fazendo motim pra falar de corrupção Mas peraí, você devolve o troco a mais do pão? Não tem condição, tá sem coração Mas a lei é pra todos no país sem exceção Não cabe a mim julgar o certo ou errado Mas nessa guerra tensa, sangue escorre pros dois lados E eu peço discernimento e calmaria ao meu senhor E ajoelho e peço paz ao Redentor E eu peço discernimento e calmaria ao meu senhor E ajoelho e peço paz ao Redentor O Cristo Redentor abre mais os seus braços e abraça a favela A mídia enganou e na mente plantou a semente venenosa dela O Cristo Redentor abre mais os seus braços e abraça a favela A mídia enganou e na mente plantou a semente venenosa dela Diante de um Estado cada vez mais pobre de atenção com a sociedade É melhor morrer lutando pela liberdade Do que ser um prisioneiro pelo resto da vida O Cristo Redentor abre mais os seus braços e abraça a favela A mídia enganou e na mente plantou a semente venenosa dela